Bom dia, crianças! Vamos para mais uma aula de Educação Física. Hoje em dia eu vou ensinar algumas maneiras diferentes para que possamos trabalhar com os nossos bracinhos. A primeira coisa que você deve fazer é pegar um quilo, um quilo para colocar nessa mão e um quilo para colocar nessa outra mão. Portanto, tem que ser o mesmo peso. Por exemplo, aqui são arroz, um quilo e um quilo. Vamos para uma atividade física assim. Pega os bracinhos, colhe aqui. Você vai fazer dez vezes essa atividade aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não esqueça que tem que ser a mesma altura para levantar, a mesma altura para baixar, certo? Agora vamos fazer essa outra posição, também dez vezes. Se vocês quiserem, podem continuar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos fazer aquela que vocês já fazem sempre. Com a vassoura, vocês pegam a vassoura e a gente já faz aquela. Primeiro esse lado, depois o outro lado. Vamos? Dez vezes para cá, dez vezes para cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, dez vezes do outro lado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, vamos trabalhar aquela parte que eu ensinei sempre para vocês, que vocês gostam de fazer. Aquela que a gente fica com a coluna reta e vai até um certo espaço. Vejam, eu vou fazer duas vezes, depois vocês podem pegar a cadeira e fazerem. Deixem que seja com a coluna reta. Um, dois. Para facilitar para vocês, peguem a cadeira e podem fazer sentadinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, se vocês quiserem, também podem trabalhar as perninhas. Vamos ver? Encoste na cadeira com a coluna reta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, vamos fazer a nossa... Para a gente mover o nosso corpo em todo, vamos fazer. Cabeça, ombro, joelho e pé, certo? Cabeça, tronco, joelho e pé. Cabeça, tronco, joelho e pé. Dez vezes. Cabeça, tronco, joelho e pé. Cabeça, tronco, joelho e pé. Continuem, vocês fazem dez vezes ou mais de dez vezes. Tchau e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. Beijo. Até a próxima aula.